Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolê com isso, tá pra provocar seu ex Seu coração tá congelado, tem mais surpidência Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo Whisky fortamente, só não perde o foco Pra ficar, desde quando joga lindo assim, inconsequente Sabe mesmo que isso passa e me tá consciente Eu só quero te ver tentando Que caí me olhando, chama o burro do malandro Que caí me olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrando, olha com essa cara pra eu sair